Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estás vendo mais um vídeo aqui. Nesse vídeo é a descrição de como vocês podem estar organizando ícones aqui na sua barra de tarefas, certo? Vou estar mostrando passo a passo de como vocês podem estar fazendo esse processo aqui nesse vídeo. Onde é que fica essa barra de tarefa? Que condição são essa área aqui, esses botões aqui que eu vou estar ensinando como a gente vai estar aí mexendo, adicionando novos botões ou até mesmo organizando aí de uma maneira que fique mais fácil o acesso. Como você pode fazer esse processo, eu vou mostrar pra vocês aqui nesse vídeo. Então, como a gente vai ter aí acesso? Vocês podem ver que não tem como eu estar mexendo caso eu segure. Eu apenas entro aqui na área que o botão está apresentando. Mas como eu posso estar aí modificando isso? Você vai clicar nesse lapisinho aqui do canto. Você pode ver que tem um lapisinho aqui no outro canto aqui. Nesse canto aqui tem a engrenagem que leva para as configurações. Aqui tem um lapisinho, certo? Então eu vou clicar aqui. Cliquei, cheguei aqui na área que eu posso estar modificando, certo? Se você descer aqui para baixo, você vai ver que tem mais algumas opções aqui de botões, certo? Esses botões são botões que você pode estar colocando na sua tela, certo? Esses daqui são botões que você pode estar aí colocando na sua tela. Que é armazenamento, modo de distração, modo hora de dormir, calculadora e selfie, certo? São algumas funções que você pode estar colocando aqui. Mas vamos mexer por enquanto nesses daqui. Daqui a pouco a gente vai para aqueles para a gente estar adicionando, certo? Vamos lá. Como a gente pode estar organizando assim eles? Vamos lá. Primeiro Wi-Fi, segundo Bluetooth. O terceiro a gente quer a lanterna em vez do Não Perturbe. Eu vou estar segurando aqui e vou estar arrastando aqui até para cima. Pronto. Wi-Fi, Bluetooth e lanterna. Você pode estar segurando e arrastando aí para estar montando de acordo com o que você mais utiliza. Tipo, ah, modo avião eu quero depois do modo Não Perturbe. Eu vou vir aqui e vou colocar depois do modo avião eu quero economia de energia. Eu vou colocando e colocando até ficar aí todo organizadinho, certo? Ah, mas eu não... O dados móveis eu acho desnecessário ele estar aqui. Só um exemplo, tá? Aí eu quero tirar. Você vai segurar ele aqui e vai estar arrastando ele aqui para baixo, certo? Ó. Aí você vai clicar e vai soltar ele aqui. Clicar não, você vai soltar ele aqui. É... Aqui ele vai ter sido removido. Ele não vai estar aparecendo mais aqui, certo? Ah, eu quero colocar o tema escuro. Vou arrastar aqui. Eu vou colocar o tema escuro. Agora o tema escuro vai estar aparecendo lá. Ah, além do tema escuro eu quero colocar aqui inverter cores, certo? Vou segurar aqui e vou colocar o inverter cores, certo? Então, essa área aqui são apps que a gente pode... São funções aqui também que a gente pode... Não são apps. São funções que a gente pode estar colocando aqui junto com os outros que já estão, certo? Então, quando vocês viram eu posso estar tirando e posso estar colocando. Apenas segurando e arrastando aí. E posicionando aí da maneira que fique mais... É... Mais da preferência que você achar melhor. Ah, já organizei e não tem mais nada para mexer, certo? Pode clicar em voltar e vai estar do jeito que você deixou. Vocês podem ver aí que o que eu coloquei está aqui. Vocês podem ver que está primeiro o Wi-Fi, o Bluetooth e a lanterna. Depois o Não Perturbe, o Modo Avião e a Economia de Energia do jeito que eu organizei, certo? Então, o vídeo é basicamente isso. Eu vou deixar ele por aqui. Não esquece de deixar aquele like para dar a gente para a gente aqui do canal. Até um próximo vídeo. Valeu e fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí